Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos fazer mais um simulado agora com legislação educacional. Aqui vai ter LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, resoluções, conselhos, pareceres, enfim. Tem dez questões aqui, do jeito que você que me acompanha já sabe, com a explicação, por que que não é alternativa. Então eu espero realmente que esses simulados estejam ajudando nos seus estudos. E é claro, eu não poderia deixar de lembrar você que aqui no canal, além de vários simulados, vários materiais que a gente tem aqui para estudar, também tem outros cursos que eu proporciono para vocês, em parceria com outras plataformas, em que eu posso melhorar os seus estudos. E eu não posso também deixar de lembrar que este vídeo aqui embaixo é um vídeo com dez orientações fantásticas para você estudar para qualquer concurso. Isso é muito importante para você que está se preparando para concurso. Eu espero realmente que esteja ajudando os meus vídeos aqui do canal. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, tem muito material aqui. O canal do professor Ivan Cláudio Guedes é um canal para quem gosta de estudar. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso simulado de legislação educacional. Bom, então, para a gente poder começar, a primeira questão, ela vem de porciúncula, questões aqui de 2019, e essas questões vão tratar sobre legislação educacional. Então, começando. A direção da escola deve fazer contatos visando o desenvolvimento de parcerias, convênios ou quaisquer outras formas de ação conjunta, tendo como objetivo específico trazer todas as crianças. Muito bem. A afirmativa 2. Para que toda criança seja atendida educacionalmente e possa usufruir do direito de acesso ao conhecimento que lhe é garantido por lei, deve-se assegurar a ela o atendimento de todas as suas necessidades de alimentação, de prevenção de doenças e de promoção da saúde integral, transporte, lazer, esportes e etc. É importante que a escola adote procedimentos de atenção a essas necessidades e de encaminhamento para outros setores, cujas competências lhe possam servir. Dos itens supra-apresentados, pode-se corretamente julgar. Então, aqui ele não está ao pé da letra, tá? Então, a direção da escola deve fazer contatos visando o desenvolvimento de parcerias, ok, convênios, ok, ou quaisquer outras formas de ação conjunta, tendo como objetivo específico trazer todas as crianças e adolescentes para a vida escolar. Sim, então, essa daqui está correta, né? Garantir, então, o acesso e a permanência, que é o que diz a legislação, garantir o acesso e a permanência na escola. Para que toda criança seja atendida educacionalmente e usufruir do direito do acesso ao conhecimento que lhe é garantido por lei, deve-se assegurar a ela o atendimento de todas as suas necessidades de alimentação, prevenção de doenças, promoção de saúde integral, transporte, lazer, esportes e etc. Sim, ela está correta, né? Então, por isso que existem os programas suplementares, inclusive, de alimentação escolar, de transporte, de prevenção de doenças, convênios com o posto de saúde, enfim. E é importante que a escola adote procedimentos de atenção a essas necessidades e de caminhamento para outros setores cujas competências lhe possam servir. Sim, é o caso que eu acabei de falar, por exemplo, posto de saúde, até o conselho tutelar, os parceiros da escola que vão garantir com que as crianças tenham acesso, então, à educação escolar. São os programas suplementares dos governos. Então, as três alternativas estão corretas, portanto, a alternativa correta é a alternativa B, ok? Opa, gabarito errado. Cuidado, hein? Isso daqui eu que fiz errado. Não vai por aqui, não. É aqui, ó. Tá? As três alternativas estão corretas. Próxima questão é do Plano Nacional de Educação, o PNE, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que estabelece aí o Plano Nacional de Educação. Nós temos 20 metas neste plano, mas vamos ver o que a questão pede. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. E, para que a meta acima seja alcançada, o PNE sinaliza como estratégia a ser seguida. Então, quando a gente entra no site do PNE, o site do observatório do PNE, você tem as metas e as estratégias para cumprir essas metas. Dentre essas estratégias, o que nós temos ali? Será que esta está correta? Por quê? Porque a questão, ela pede para falar sobre o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O IDEB, ele é calculado a partir de duas fórmulas, que é o Índice de Fluxo e o Índice de Desempenho. O Índice de Fluxo é a quantidade de pessoas promovidas no decorrer do ano. No quinto ano do ensino fundamental, no nono ano do ensino fundamental e no terceiro ano do ensino médio. É aplicado a Prova Brasil e a Prova Brasil vai dar o Índice de Desempenho. Então, eu tenho, não sei se eu consigo escrever aqui, eu tenho o Índice de Fluxo versus, multiplicado, nossa, minha letra aqui está pior do que criança em fase de alfabetização. O Índice de Fluxo e o Índice de Desempenho. O Índice de Fluxo é calculado pela quantidade de crianças promovidas no segmento de ensino. Ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. O Índice de Desempenho, ele é dado a partir da Prova Brasil. E aí é feita a multiplicação e chega no Índice do IDEB. Como a alternativa A, ela fala sobre levantamento de creche, então o creche não entra no IDEB. Por isso que não vai ser essa alternativa. Então, risca que a A tira ela da sua vista. Estabelecer no primeiro ano de vigência do PNE normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches. Novamente, creche não entra no IDEB. Então, tira a B também das nossas vistas. C. Constituir em colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e os Municípios um conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, dos recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão, em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino. Alternativa longa. Se for comparar com as outras três, essa alternativa é longa. Vamos deixar ela de lado. Vamos ver a D. Bom, novamente nós temos aqui falando da creche. Então, a creche não entra no IDEB. Então, nós temos três alternativas falando do IDEB e uma alternativa que tem uma complexidade maior, que vai interferir na qualidade da aprendizagem e na melhoria do fluxo. Então, eu tenho vários fatores que tem aqui. Perfil do alunado, corpo de profissionais da educação, condições de infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, tudo isso vai influenciar na qualidade da educação. Por isso que a alternativa é a C e não a D. Este gabarito aqui também está errado. Muito bem. É, vai, presta atenção, tá? Isso daqui, na hora de montar, eu montei errado, mas está aqui, ó. O gabarito é a alternativa C. Leia e assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo. O artigo 6º da LDB, alterado pela Lei Federal 11.114 de 2005, estabelece que a matrícula no ensino fundamental se dê a partir dos tantos anos de idade e não mais aos tantos anos de idade, como constava na redação original de 1996. Então, vamos lá. Ensino fundamental, primeiro ano. Nós tínhamos antigamente o ensino fundamental de 8 anos. Então, a criança entrava na primeira série e ia até a oitava série. A partir dessa legislação, ela estabeleceu o ensino fundamental de 9 anos. Então, agora as crianças vão até o nono ano e elas se matriculam agora com 6 anos de idade e não mais com 7 anos de idade, como era antigamente. Então, alternativa correta, alternativa C. 6 anos e 7 anos de idade. Muito bem, questão fácil essa. O envolvimento com a comunidade escolar e local, bem como a participação dos docentes na elaboração do projeto pedagógico da escola, são reforçados pelo artigo 14 da LDB, que trata das normas gerais que deverão ser elaboradas pelos sistemas de ensino sobre o princípio da gestão democrática no ensino público, questão da autonomia da assegurada às unidades escolares públicas de educação básica, composição do sistema federal, estadual e municipal de ensino, responsabilidades dos docentes com o processo de ensino e aprendizagem. Então, vamos lá. Então, ele está falando aqui da comunidade escolar e local, a participação dos docentes na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, está falando sobre questões democráticas da escola, a gestão democrática da escola. Então, as normas gerais que deverão ser elaboradas pelos sistemas de ensino sobre o princípio da gestão democrática? Sim, participação da comunidade, participação dos docentes, elaboração do projeto pedagógico, que cada escola deve ter a sua. Beleza. A autonomia da assegurada às unidades escolares públicas da educação escolar, da educação básica? Não. Composição do sistema federal, estadual e municipal de ensino? Não, porque isso daqui não tem relação. Observe que não tem relação entre a questão do envolvimento da comunidade com essas três alternativas aqui. Responsabilidade dos docentes com o processo de ensino-aprendizagem? Sim, a gente precisa ter essa responsabilidade. Mas isso não está sendo tratado sobre a questão da comunidade escolar e da comunidade local. Ok? Se você tiver dúvidas sobre a LDB, além de você poder entrar no Google e consultar a legislação, tem os vídeos que eu gravei aqui para o canal, que é a leitura seca, para quem quer estudar a leitura seca. Então, recomendo que você também assista essa série sobre a LDB. Alternativa A. Próxima questão. A lei 13.005 de 2014, que aprova o PNE, o Plano Nacional de Educação, dispõe como diretrizes do PNE. Então, quais são as diretrizes que vão nortear o trabalho do Plano Nacional de Educação? Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e erradicação de todas as formas de discriminação? Sim, é algo extremamente importante. Isso está na Constituição, LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é função da escola superar essas desigualdades educacionais. Então, a primeira aqui é verdadeira. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país? Sim, também é uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação. Promoção do princípio da gestão autocrática da educação pública? Não, não é uma gestão autocrática. É uma gestão democrática. É uma gestão democrática e não autocrática. É uma gestão participativa. É onde as pessoas participam e têm voz. Então, a educação pública é os princípios de gestão democrática. Então, a primeira e a segunda estão erradas. A primeira e a segunda estão corretas. E a terceira está errada. Então, está aqui. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Alternativa D. Maravilha. Próxima questão. Então, de acordo com a LDB, 939496, é correto afirmar que na educação básica, exceto, então nós queremos uma alternativa errada. O controle de frequência fica a cargo da escola, certo? Conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Poderão organizar-se em classes ou turmas com alunos de séries distintas com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curricular. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas, econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número total de horas letivas previsto nesta lei. A escola não poderá, vamos circular aqui, a escola não poderá reclassificar os alunos, exceto quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Bom, então se ele está pedindo exceto, ele está pedindo a errada, então o controle de frequência fica a cargo da escola, ok, conforme o seu regimento e o respectivo sistema de ensino, ok, frequência mínima de 75%, ok. Pode-se organizar classes ou turmas com alunos de séries distintas com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de língua estrangeira, artes ou outros componentes curriculares, ok. Salas multisseriadas, né, no caso. O calendário escolar também pode se adequar a peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem reduzir, né, desde que não reduza a quantidade de horas, de horas aí durante o ano, ok. E, ixi, cadê, eu perdi a caneta aqui. E, ixi, a escola não poderá reclassificar os alunos, exceto quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior. Não, está errado. É inclusive, inclusive quando se tratar de transferência exterior, você faz a equivalência e aí você reclassifica esse aluno. Então, a alternativa errada é a D. Muito bem. Próxima questão. De acordo com a lei 11.494 de 2007, pelo menos 60% dos recursos anuais dos fundos serão destinados. Hum, então vamos lá. A lei 11.494 de 2007 é a lei do Fundeb, né, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, tá. Então, ele vai estabelecer o Fundeb, que substituiu o Fundef, e aí ele vai falar que 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública. O que isso significa? Isso significa que esse dinheiro não é para pagamento de aposentados, é só para aqueles que estão em exercício. As ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, no financiamento das despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, ou ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como essenciais para a formação diferenciada na educação básica. Então, o que a lei estabelece? A lei vai estabelecer, lá no seu artigo 22, o seguinte, então, se você procurar essa legislação do Fundeb, lá no artigo 22, vai estar escrito assim, pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública. Então, a alternativa correta é a A, 60% do dinheiro do, pelo menos 60% do dinheiro do Fundeb, é para pagamento de professores. Então, está aqui, profissionais do Magistério, não é só o professor. Então, a alternativa A. Agora, segundo a resolução do Conselho Nacional de Educação, Conselho de Educação Básica, no artigo número 7, de 14 de dezembro de 2010, A educação de qualidade, como um direito fundamental, é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. O aspecto de relevância considera Reporta-se a promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal. Refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses. Alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de partida. Com vistas a obter o desenvolvimento de aprendizagens equiparáveis, o ensino deve assegurar igualdade de direito à educação. Então, vamos ver. O que o Conselho Nacional de Educação, a resolução número 7, de 2010, diz? Essa resolução, para quem não sabe, é a resolução aqui, número 7, do Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica, é a que fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. E aí eles vão tratar de todos os fundamentos, e na parte dos fundamentos, no parágrafo segundo, vai estar escrito assim. A educação de qualidade como um direito fundamental é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. Sobre o aspecto da relevância, ele reporta-se a promoção de aprendizagens significativas, aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal. É o que está no parágrafo segundo, inciso primeiro, do Conselho Nacional de Educação, a resolução número 7. Então, é a alternativa A. As outras alternativas, esse que é o problema, né? É uma questão meio de decoreba. Então, se cair no concurso essa resolução, é importante que você faça a leitura. Porque aqui ele está basicamente como uma decoreba. Porque, ó, refere-se à possibilidade, que está falando da questão da relevância, né? Por que que o ensino, por que que a educação de qualidade como um direito fundamental é relevante? Ele é relevante porque ele se reporta à promoção de aprendizagem significativa, do ponto de vista das exigências. Nossa, está difícil pronunciar isso, né? Das exigências sociais e desenvolvimento pessoal. Agora, refere-se à possibilidade de atender as necessidades e as características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais com diferentes capacidades e interesses. Parece ser uma alternativa plausível, mas não é o que está escrito. Então, precisa memorizar. Alude a importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de partida. Ou seja, geraria uma discussão isso daqui, mas não é o que está na resolução. A relevância com vistas a obter o desenvolvimento de aprendizagens equiparáveis. O ensino deve assegurar a igualdade de direito à educação. Eu acho que daria uma discussão, mas aprendizagens equiparáveis, eu acho que isso daqui é uma coisa que a gente poderia eliminar essa questão, por conta dessas aprendizagens equiparáveis. Apesar de a gente poder abrir uma discussão a respeito disso. Mas é uma questão de coreba, essas três aqui causam uma certa confusão, por isso que é importante você tomar conhecimento do parecer para poder assinalar a resposta correta. Bom, agora a gente muda de banca e de cidade, agora vamos para São Pedro da Serra, questão da objetiva concursos. Segundo a Constituição Federal, para assegurar a efetividade do direito público que todos têm no que se refere ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público. Liberar a produção, a comercialização e o emprego de quaisquer técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, os itens 1 e 2 estão corretos? Somente o item 1 está correto? Somente o item 2 está correto? Ou os itens 1 e 2 estão corretos? Então, é um capítulo que não está propriamente na parte da educação, é um capítulo que foge da educação, mas se está no edital Constituição Federal, geralmente eles apontam quais são os capítulos no edital. Então, eu não sei como que era o edital de São Pedro da Serra nessa questão de 2019, mas está aqui uma questão que trata sobre o meio ambiente. Bom, liberar a produção, a comercialização e o emprego de quaisquer técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Ora, está liberado? Vamos fazer qualquer coisa, vamos liberar aí um monte de agrotóxico, vamos liberar qualquer técnica de manejo do solo, qualquer tipo de método, todas as formas de substância que compõem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Está liberado? Ainda não. Então, pela Constituição, ainda não está liberado. Então, está aqui, a primeira está errada. A segunda questão, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente? Sim, está correto. A educação ambiental, ela entra como um termo transversal em todos os níveis de ensino, desde educação básica até o ensino superior. Então, a 2 está correto, somente o 2 está correto, alternativa C. Questão de interpretação. Vamos supor que você não leu essa parte da Constituição, mas se prestar atenção no que está escrito, você acerta e ganha um pontinho. Última questão. Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8069 de 1990, que, aliás, também tem aqui no canal o método de leitura seca do Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que são 22 ou 23 vídeos. E depois que eu terminei de gravar esses vídeos, nós tivemos algumas alterações, tudo organizado na playlist para você não perder as atualizações das legislações sobre educação. Aliás, eu gravei o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Se você tiver alguma sugestão, se você quiser pedir, olha, faz a leitura dessa, porque tem gente que gosta da leitura seca, tem gente que não gosta. Então, escreve aí nos comentários, eu quero saber o que você prefere para estudar. Eca. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Ensino fundamental, opcional e gratuito. Bom, isso daqui já, para quem estudou a legislação, já sabe que não é opcional. A educação básica é obrigatória. Então, o ensino fundamental, opcional e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso à idade própria, a frase está correta, se aqui não fosse pela palavra opcional. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino? Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde? Então, a primeira está errada. A segunda, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino está correta. E o atendimento no ensino fundamental através dos programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde está correta. É o que trata o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, o que está correto são as afirmativas 2 e 3, que nós vamos encontrá-las aqui. Alternativa D. Eu quero saber quantas você acertou. O que você achou desse simulado? Você gostou? Foi útil para os seus estudos? Então, não se esqueça de deixar o like. Isso é muito importante para eu saber se o vídeo está ajudando nos seus estudos. Agora, eu gostaria de saber de você. Quais foram as suas maiores dificuldades? Onde você sentiu mais dificuldade? Quer mais simulado? Escreve aí que você quer mais simulado. Então escreve. Eu quero mais simulados. Simulado sobre legislação educacional. Simulado sobre conhecimentos pedagógicos. Simulado sobre, sei lá, educação especial inclusiva. Escreva nos comentários. É a partir dos seus comentários que eu produzo esse material exclusivo para ajudar nos seus estudos. Um forte abraço e até o próximo. Um forte abraço e até o próximo.